As investigações apontam para indícios de uma organização criminosa que atuava fraudando licitações. A operação da Polícia Civil cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em Goiânia e na cidade de Edealina, Sudoeste Goiano. Nove pessoas foram presas, entre elas o atual prefeito da cidade, Vinícius Miranda, que concorreu nas últimas eleições, mas não foi reeleito. Nós descobrimos que as fraudes em licitações no município não eram apenas feitas pelo mandato anterior, mas sim a continuidade do mandato atual do prefeito. Motivo pelo qual nós representamos pela prisão e busca e apreensão do atual prefeito, alguns secretários, servidores, empresários e um advogado que atuava na assessoria jurídica do município. O esquema criminoso teria começado no ano de 2017 e direcionava todas as licitações apenas para empresas ligadas ao grupo. Sendo assim, os vencedores sempre estariam entre eles. Todos praticados com as mesmas características, os crimes de fraudes e licitações que beneficiavam as empresas que pertenciam algumas ao próprio gestor, algumas de conhecidos e pessoas ligadas a ele. Os mandados foram cumpridos na sede da prefeitura, na casa de servidores públicos e de empresários em Idealina e de um advogado em Goiânia. Os mandados judiciais foram expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que determinou ainda o bloqueio de 4 milhões e 220 mil das contas dos investigados. Temos prefeitos presos, secretários, empresários que fazem parte de todo esse coluio para tirar dinheiro do erário público.